Eu sou analisando por você analisado Os sonhos que sonho agora são parte do meu passado O íntimo do meu inconsciente, o id e super ego Tá tudo junto e misturado No meio do presente, no meu futuro e passado Já não sei se sou um homem que está apaixonado Ou um ratinho de laboratório por você analisado Memórias e lembranças do meu tempo de criança Se encontram no inconsciente, o consciente na minha mente Me fala que o que se sente é tudo bem diferente Quando se é colocado de lado Espero que esse poema tenha saído bem explicado E que você não se complique quando estiver apaixonado